Nesta época do ano, né? 21ª edição do Campo Demonstrativo Alfa, o CDA, teve abertura oficial na manhã de hoje. O evento contou com a participação de diversas autoridades, entre elas, o governador Raimundo Colombo. Famílias inteiras com a mesma ideia na cabeça. O fortalecimento da propriedade com base na gestão compartilhada e na sucessão entre pais e filhos. É isso que fez a família Bergamaschi vir de São Miguel do Oeste para participar mais uma vez do evento. O objetivo é de cada vez aprender mais. O próprio milho, na época, fazer silagem, os tipos novos que eles têm para oferecer para a gente participar e ver o tipo melhor para a coisa. Vai vendo tecnologias novas, tipo de semente, até coisas do leite, todas essas coisas, sempre a tecnologia vai avançando, não dá para parar o tempo. E este é o objetivo do CDA 2016, a transferência de tecnologia, apresentação de novos moldes de produção voltados para a economia com lucratividade no campo, seja na agricultura, pecuária ou abastecimento. Tem muitas novidades e o objetivo principal é transmitir ao associado conhecimento, fazendo com que ele esteja uma pessoa bem informada, bem preparada para gerenciar os negócios do dia a dia. Como não poderia deixar de acontecer, o conturbado ano de 2015 foi destaque durante a abertura do CDA, onde, segundo especialistas, Santa Catarina foi modelo de solidez, principalmente com base nos resultados do agronegócio no ano passado, e que em 2016, mais uma vez, deve ser o responsável pelo fortalecimento da economia nacional e catarinense, inclusive com o aporte de recursos por parte do governo e a manutenção dos incentivos ao campo. Nós somos uma referência para o mundo e os resultados geram emprego, distribuem riquezas, desenvolvem a região. No momento de tantas notícias ruins na economia brasileira, esse é um setor que consegue vencer desafios e continuar crescendo. E é exatamente essa a expectativa que a gente tem para o ano de 2016. A abertura de mercados como a Coreia para a carne suína agora e para o leite para a Rússia e para a China asseguram a longo prazo a continuidade do nosso crescimento. O nosso setor agropecuário continua sendo tão importante para a atividade econômica de Santa Catarina e também do país. Nós temos convicção que teremos um bom ano neste setor, em termos de renda do agricultor, em termos de valor do produto e de produtividade. Isso nos dá também segurança que teremos um bom ano econômico em Santa Catarina. A 21ª edição do CDA 2016 segue até quinta-feira, dia 21, com lavouras demonstrativas, amostras de produção genética e demais assuntos voltados ao meio rural, incluindo uma novidade lançada durante a abertura do evento, a nota eletrônica do produtor, onde ele não vai mais precisar sair de casa para declarar a venda de produtos ou serviços. A iniciativa é do governo do Estado por intermédio da Federação da Agricultura e SIDASC. Com isso, ele não precisa mais ir até a Prefeitura, ele não precisa mais voltar à Prefeitura a prestar conta com o contranota, ele simplesmente já está registrado na Fazenda Estadual e na Prefeitura Municipal. Com isso, ele ajuda o Estado em movimento econômico, com isso, ele ajuda o município em movimento econômico, podendo ter mais retorno nos seus benefícios depois. Então, é mais uma ferramenta que o governo do Estado está disponibilizando para os produtores rurais de Santa Catarina.